Estava na casa de quantos dias? 14 dias? 10 25 23 23 23 24 24 25 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 26 27 28 32 32 32 32 33 35 33 33 Vamos lá, vai lá, gozado. Vamos 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 lá. Vamos lá, gozado. Vamos lá, gozado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gozado. Vinheta. Come , veu. Vinheta. Vamos lá, Vinheta. 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 Obrigado.